Rafaela e o Anisques Vamos nessa, meu Deus, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar Tudo Como eu já disse, no mês do adversário Eu quero todas as novinhas do meu carro importado Na minha Tornado, tá ligado? Vem, mês de abril, vou comprar a minha Tornado e o meu carro importado As novinhas vão gostar do meu novo celular Já tô me preparando, elas vão me loucure Abril, tá vindo aí, abril eu vou meter no olhar que abriu Vou meter, abril eu vou meter Abriu eu vou meter, abriu eu vou meter Abriu eu vou meter Pegou o estocinho, pegou o estocinho Vou meter, vou meter, vou meter Alfaela e o Banisque Vou meter Vou meter, vou meter, vou meter Olha que abriu Vou meter Abriu eu vou meter Abriu eu vou meter Abriu eu vou meter Abriu eu vou meter Eu já fui! Olha que abriu, fechou a novinha! Eu já fui!